Salve rapaziada do canal Motocavlog galera, esse vídeo aqui é especial do dia das crianças e a nossa família GDR, equipe de moto aplicativo de Castanhal, saímos para fazer a compra dos brinquedos, dos bombons, também as pipocas e outros itens. E dessa vez os bairros Ana Júlia, Burutis, Parque dos Castanhais e também o bairro do Propira vão receber as doações do dia das crianças. E claro, sem a contribuição dos nossos membros da nossa associação GDR, isso nada teria acontecido e também queremos agradecer os colaboradores que também não mediram esforço para ajudar nessa ação. Se inscreva no canal rapaziada, deixa seu like, compartilhe, deixe seu comentário e também segue nosso perfil no Instagram Motocavlog. Valeu! Oi, tuvei! Hi! 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 Tchau, tchau. Marti! Marti! Alex! Marti! Ele! Marti! El! Marti! Alex! Marti! Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oh! Na colônia o sol já brilhou, e a piscina já chamou. Todo mundo preparado, pra brincar de todo lado. Mergulha e respira lá na água, é só alegria. Terra de água, vamos já! Ninguém quer sair desse mar. Música 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 Estamos aqui, pessoal, no bairro do Ana Júlia, pra fazer entrega de brinquedos, nessa ação da GDR Dia das Crianças 2024. O principal é a outra lá, ó! Música 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 Joga aqui, pô! 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 Joga aqui, pô!